Inscreva-se no canal Território Tupiniquim, o maior portal de lutas do Brasil. Inscreva-se no canal, que é o canal oficial de transmissão do Federação Fight, Território Tupiniquim. Vamos chamar os atletas para a luta principal desta tarde no Federação Fight Live, edição de número 12. Representando a Academia Gordin Fight Team, no córner azul, convidamos o atleta Alessandro Gambolino. E o seu adversário do córner vermelho, representando a Academia VF Race Team, Raider Martimiano. 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 Muito bem senhoras e senhores, recebam a nossa ring girl Gabriela Valadares Que anuncia o primeiro round desta luta profissional de MMA Oferecimento Fernando Magalhães, Advocacia Especializada Decathlon BH, Mercograph, BH Media Out of Home Body Energy, Carlota Plus Size, Escola Palomar, Cada Passo Uma Conquista Outshot, Luvas Oficiais do Federação Fight Live 12 Danubio Machado, Produções e Eventos JPS Distribuidora, Vols, Sorô Esportes e Território Tupiniquim O canal oficial de transmissão do Federação Fight Live 12 O maior portal de lutas do Brasil Chegou o momento que todos nós estávamos aguardando Esta é a luta principal do Federação Fight Live 12 Edição Minas Gerais E eu tenho uma pergunta E apenas uma pergunta Vocês estão preparados? É hora do show! Três rounds de cinco minutos Diretamente do Federação Fight Live Edição de número 12 Luta principal Onde eu quero vos apresentar Senhoras e senhores O lutador do Corneiro Azul O lutador de 30 anos de idade Representando a academia Gordin Fight Team No seu cartel Nove vitórias Três derrotas Três derrotas E apenas um No Contest Representando a cidade De Belo Horizonte Alessandro Campolino E o seu adversário Do Corne Vermelho O atleta de 29 anos de idade Representando a academia VF Reis Team No seu cartel Seis vitórias E duas derrotas Representando A cidade De Belo Horizonte Aide Martimiano E o árbitro central É Ramon Kawahara Estão recebendo Todas as mensagens Comentando Sobre essas Três sanguinhos Galera aqui da GFP Carlinho Caio Geralt Mandando mensagem Que eles estão torcendo Por Vem a Maia da Rosa E aí A galera Tá vendo Lá do Enem Aqui fala Com o ministro Escrâncio Mas eu gosto do Enem Galera lá do Enem Chapolin Geralt Mandando mensagem Que tá na cortina Dessa parceria Aí deu certo demais, né? Nem o mestre João Reis aqui. Dois serras bravas aí. Um clima de toque de goleza. Eu acho que aí que tem que chamar ele. É nome Joãozinho. É nome Joãozinho. Vamos fazer o trabalho. É isso aí. Vamos fazer errado. Vitórias, três derrotas. O Raider tem que ser vitórias. Só queria dar o bode. Só queria dar o bode. O Raider faz uma roda. Só fazendo braça. Essa é a primeira que dá junto com a Boa. Balança quadril, balança quadril. Não deixe ele subir, não. Vamos lá pra ele. No braço, no braço, no braço. Isso, aí tá bom, aí tá bom. Isso. 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 Vamos tomar o caminho que eu ouço Eu tenho que trocar aí da manhã Jiu-jitsu da guerra Ai, tem um... Não pode não 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 Outoby Hd-jitsu da guerra Hd-jitsu da guerra Já tem outra mensagem aqui do Luiz Pérezinho. Está todo mundo querendo pegar o xarotinho, passar o carro no xarotinho. Não tem nada. Está todo mundo querendo. Eles estão querendo se acertar na cabeça. É isso mesmo, Sandrinha? A gente não está brilhando, né? Exaltar nada. Essa luta é até o 84, né? Todas as vezes que eu vejo o domínio do pai, eu luto é de 7x7. Pode. O nome da empresa? Pode. O nome da empresa? O nome da empresa? Você tem alguma dúvida que não moltíssima? Isso? Oi! 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 Obrigado. Não tem nada, não tem nada, chega aqui na parte de mim, eu acredito. Ele que tá fazendo a coisa aqui. Bate com o time, bate com o lado, bate na mão, onde que é. É interessante isso aí. Não sabe isso ou não, mas... Tocos demais vai ter que ver aí. Bora, 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 bora. A Leona, na entrada do Dr. Paulo, a gente tem o mestre Rúlio, que era bravíssima, que eu sou fã demais. Quem me conhece aí dá uma pesquisada aí. Só a pele de qualidade. Aqui não tem ninguém de brincadeira não, senhoras e senhores, é só fera brava. A pele é muito emocional e não tem ninguém. A pele é muito emocional e não tem ninguém de brincadeira não, ela foi no Brasil. É o que é treinado. É que, t größer, é bem cedo, tá? É, tem que cantar. Já tá lentos, já. É bonito, é isso que tem a cor, não tem a cor. A gente tá lento, tá cansado. Entre as ruas nas ruas, o município está aparecendo dentro das ruas de Raimundo do Chalhão. Os governadores estão abertos, os governadores estão abertos, os governadores estão abertos. A NBH está abertos, a NBH está abertos, a NBH está abertos, a NBH está abertos, a NBH está abertos. A NBH está abertos, a NBH está abertos, os governadores estão abertos. E Jesus não tem salvação Não tem que passar o reencurso No reencurso Tá complicado Que você quer fazer Jesus ao nome E é Amor, hein? Ele é maior E é barroça Muito bom Não, não é só pegar nada, quatro. Quatro, quatro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vai, vai. Vai, vai. A gente falou do córner do Raider, a gente não falou do córner do Amulino, né? Era bravíssima, montanha e gordinho. Ele tá complicado. Ele falou que a meta dele é 250 quilos. Ah, não tem ninguém pra bater aqui as coisas. Não se luta nenhuma. Não tem ninguém. Não tem ninguém pra bater. Não tem ninguém pra bater. Eu vou lembrar que a meta dele é um acusador, afinal. E aí, meu irmão? E aí, você vai errar, vai tirar as costas. Ele tá ali tranquilo, ele tá ali esperando o tempo. Vai entrar tranquilo, ele tá tranquilo ali. Encaixou o triângulo, né? Encaixou o triângulo. Olha isso, olha isso. A pessoa só que sempre acaba morrendo. É bonito encaixou o triângulo. Que porra! Respeita a história, porra! Qual é a santo que é do lindo, do triângulo lindo, do bom! Viva a presa do seu outro grande! Vija perto do cinturão daquele cinturão! E agora já voltou. E agora já está investindo daqui. É isso aí. É igual o Valério, que estilo, né? Chegou aí e colocou em prática a estratégia. Certinho, não errou. E tá voltando aí com a finalização. Lutaça! 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 Encerrando a nossa Federação Fight 12 Live Que show, que show Dois atletas de altíssimo nível Altíssimo nível Que belo espetáculo de luta Que belo espetáculo Parabéns aos dois Parabéns às suas equipes E dentro de instantes O anúncio oficial do resultado Através de nossos Andribas de Campos Momento em que as nossas garotas da luta em Ringers Raíssa Fernandes e Gabriela Baralhares Já se encontram Eu, agora, Sandribas de Campos Quero fazer uma homenagem A duas pessoas que construíram O sucesso desse Federação Fight E quero convidá-los para que façam A entrega dos brindes e do troféu Por favor, Marcelo Jorge E por favor, Luciano Leal Vocês que conduziram Toda a organização Do Federação Fight 12 Os nossos aplausos Para vocês Parabéns ao Marcelo Parabéns à Luciana E quem desfrutou desse evento Fomos nós que estamos aqui ao vivo E você que está aí ao vivo Na sua casa Assistindo através do Youtube Do canal do Território do Miniquim Inscreva-se no canal O maior portal de lutas do Brasil Aos 4 minutos e 31 segundos No segundo round Vitória por finalização Em triângulo de Alessandro Campolino E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para o encerramento desta edição com Sandribas de Campos, lembrando Sandribas, que esperamos todo mundo logo logo no Federação Fight 13. Muito bem meus amigos, vocês que acompanharam conosco através do canal do Youtube do Território Tupiniquim, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus comentários, voltaremos com a edição de número 13 do Federação Fight, quem sabe Federação Fight Live edição de número 13 ainda este ano.